O hotel Pura Lã era um antigo hotel de turismo da Covilhã. Houve aqui um reposicionamento em termos comerciais, porque ele marca e está muito ligado à identidade, é uma marca identitária da Covilhã, que são os lenifícios, as lãs, a indústria dos lenifícios e, portanto, o Pura Lã tem a ver com isso. É um boutique and lifestyle hotel, precisamente porque transmite toda essa história, mas não é um museu, digamos, é um hotel onde a atmosfera é muito interessante. Não há ninguém que ele se esqueça. Se por acaso não se recordar, que é raro, se lhe perguntar uma vez, nunca mais vai esquecer. Conhecendo o pessoal, o capital humano é o mais importante neste processo, nós não prescindimos dele e temos uma relação muito próxima. É uma pessoa que procura, pesquisa e todos os dias a vantagem de trabalhar com ele é mesmo essa. Ele tem muito hábito, por exemplo, que eu acho particularmente interessante, mandar-nos e-mails ao final do dia com artigos para que nós vejamos, aprendamos. Isso é, sem dúvida, muito entusiasmante e motivador. E nós consideramos também, posicionamos-me como o hub do destino, Serra da Estrela, ou seja, o hóspede, o cliente, encontra aqui toda a informação que quer saber sobre o destino.